E aí galera, vou trazer aqui uma modificaçãozinha rápida, mais top aqui pra vocês que gostam, tá? É um cinema do jogo Free Fire para GTA San Andreas, que eu achei legalzinho, é bem simples, bem leve, tá? E olha só, já tá até aqui ó, o interior do cinema, né? Tem até um telão que passa imagens aqui do jogo do Free Fire, né? Divulgando aqui o Crono, que é o CR7 aí, o Cristiano Ronaldo, na telona, bem legal, achei bem legal a adaptação do mapa aqui, com essa tela, tá? E aqui o ambiente, então eu vou até ficar de pé ó, eu tô mostrando aqui no modo... Original, sem nenhum ENB Series ativado, tá? Aqui é o jeito original mesmo, ó, pra vocês verem como que é, ó, esses bancos bem modelados, tem uns quadros ali ó, alto-falante, ó, tudo bem feitinho o cinema, ó, e aqui a porta de saída, tá? Eu vou ativar o ENB Series só pra vocês verem como fica, ó, aí acaba desativando o efeito da tela ali, ó, mas é só pra vocês verem como que fica aqui o interior bonito também, tá? Que é o ENB Series Direct X 2.0, tá? Deixa eu sair pra vocês verem, ó, só ir no ícone vermelho, ó, você sai aqui pra fora, ó A localização da entrada do cinema é aqui, ó, neste ponto aqui, ó, Hitman, no mapa, tá? Aqui perto da praia de Santa Maria, ó, bem aqui onde eu estou, aqui nesse localzinho aqui, ó, de esquina Aí vai ser adicionado também esse novo estabelecimento aqui Tá vendo, ó, as paredes cheias de... Parece ser documentos aqui nas paredes, ó Esse estabelecimento aqui é novo Que foi adicionado aqui no cinema E pra entrar de novo no cinema, só vim aqui no ícone vermelho aqui de novo, ó E você entra, beleza? Então, galera, vou deixar o link de download na descrição Pra quem quiser testar aí no GTA San Andreas de você, ó Só desativar o ENB Series Que você vê o monitor funcionando ali, ó Ficou bem legal essa ideia do monitor grande aqui, ó Funcionando, tá? Eu achei bem legal essa... Essa ideia aí, ó Beleza? Se inscreva no canal se você for novo Ative o sininho e deixe seu like aí Pra mim ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, ó Vou trazer mais algumas coisinhas aí relacionadas a Free Fire, né? Então, deixe seu like aí Que eu já vou saber que vocês gostam disso Beleza? Então, galera Então, fui!